Morte vela, sentinela, sou do corpo desse meu irmão Que já se vai, revejo nessa hora Tudo que ocorreu, memória não morrerá O vulto negro em meu rumo vem Mostrar a sua dor Plantada nesse chão, teu rosto brilha em reza Brilha em faca e flor, histórias vem me contar Longe, longe, ouço essa voz Que o tempo não vai levar Longe, 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 ouço essa voz Que o tempo não levará Precisa gritar sua força, irmão Sobreviver, a morte ainda não vai chegar Se a gente na hora de unir Os caminhos num só Não fugir nem se desviar Precisa amar sua amiga, irmão E relembrar Que o mundo só vai se curvar Quando o amor que em teu corpo já nasceu Liberdade buscar Na mulher que você encontrou Morte, vela, sentinela, sou